O programa Moçambique em Concerto tem trabalhado na realização de sonhos, o decorrer desses anos. Nós nos sentimos imensamente felizes em tirar sorrisos do rosto do nosso povo. E a história de hoje é da dona Justina, uma senhora muito batalhadora, que carrega em si marcas de perseverança e batalha. Uma senhora que não teve vergonha da sua situação atual e deu as caras ao público para pedir ajuda. Por muitos anos, acabou se endividando, tendo que ir atrás de agiotas que acabaram levando bens que ajudavam a se manter. Dona Justina nos escreveu sua carta a pedir ajuda para continuar o seu empreendimento, pois tinha uma banca em sua casa, mas a banca estava vazia, pois ela não tinha condições de comprar as coisas para vender. E seu maior sonho era ter sua banca cheia e voltar a vender na sua zona para a vizinhança e conquistar tudo o que ela havia perdido. Domingo, no programa das famílias moçambicanas, Gabriel Júnior apela por ajuda. Não demorou para recebermos chamadas a querer abençoar a dona Justina. Recebemos todo o valor e fomos às compras com a mamãe. Ela pôde encher três carinhos e se sentiu extremamente grata pelo apoio. Feliz? Muito, muito. A Música 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 Amém. 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 Em sua casa, fomos recebidos com muito amor, cantorias de gratidão. Todos se alegraram com a mamãe Justina que teve a chance de recomeçar a sua vida. Amém. Você não vai 가는 ela. Você não vai ficar. Você não vai ficar. Amém. Amém. Hoje é um dia muito especial para mim. Cheguei nos céus. Deus ouviu. Limpou minhas lágrimas. Chorei há muitos anos. Mas hoje chegou o dia da minha vitória. Obrigada, Gabriel Júnior, filho do povo. Quem te conhece, não te esqueça jamais. A porta que você abre, ninguém fecha. Gabriel Júnior. Ninguém... Não tenho palavras. Não tenho palavras. Ninguém pode. impedir o sonho de uma pessoa. Eu sempre sonhei em recomeçar a vender. E hoje chegou o meu dia. Obrigada, Gabriel Júnior. Não seja para mim só. Ajuda para outras mulheres. Que estão numa situação como eu. Mesmo na minha rua, algumas estão na mesma situação como eu. Estão dentro do poço. Mas que talvez algumas não conseguem se abrir. Mulheres, minhas amigas, quebrem o silêncio. Deixam a vergonha, abrem, falam tudo. Não podemos ver da aparência, mulheres. Aquilo que eu sou, tem que dizer a minha verdade. Essa história nos remete a pensar que nunca é tarde para realizar nossos sonhos. Que temos que sempre levantar e bater a porta. Em algum momento, esta porta vai se abrir e você poderá realizar seu sonho. Nunca deixe de acreditar, pois um dia a porta da esperança se abrirá para você. Música Estou muito satisfeita em ajudar a minha amiga e irmã. Muitíssimo obrigada. Estava numa cova. Como ela conseguiu sair numa cova de fogo? Acho que eu também, se Deus quiser, eu também vou sair. Somos do mesmo caminho. Parece que estamos a sair na mesma barriga. Enquanto é a mesma barriga de verdade. A barriga espiritual, a barriga carnalmente, é onde nós estamos. De noite e de dia, estávamos a chorar. Mas a minha amiga e irmã, hoje em dia, lhe põe a lágrima. Por aquilo que estamos a ver no dia de hoje. Ninguém esperava para ver isso que estamos a ver. A minha irmã chorava noite e dias em casa da vida dela, que não estava a andar por causa de joiotas. Mas Deus, como é grande. E eu aconselhava a ela que um dia o Deus vai te responder. Agradeço muito a Deus que lhe respondeu. Força, minha irmã. Começa já a trabalhar. Não ouve pessoas a falarem mal. A pessoa quando vem aqui querendo comprar coisas. Que compra coisas. Vale na outra semana que há de vir. Porque as pessoas quando levam as coisas, depois não pagam. Vão te deixar cair. Por isso, minha irmã, Justina, tens que ter força e fé. Orar a Deus. Porque isto tudo foi Deus que te deu. Obrigado, mamãe Justina, por nos permitir entrar na sua vida e mostrar a Moçambique o exemplo de mulher que és. À rainha Justina